Música Coloquei a melhor roupa e as crianças mandei chamar Tudo de banho tomado, penteado que é pra agradar Seu doutor autoridade e o padre pra abençoar Hoje vamos comer cinza que a Kombi mandou buscar Zé L. Arbex apresenta Exposição Reuse Um projeto idealizado pelos grafiteiros Roberto Tome e Daniel Ventura Roberto, o que é o grafite pra você e quando que começou essa arte na sua vida? Então, o grafite pra mim ele é mais do que uma cultura, mais do que uma arte Ele é um estilo de vida, sabe? É assim que eu me sinto quando eu tô fazendo algum trabalho Quando eu tô fazendo algum evento, alguma coisa em prol do grafite, sabe? A gente tá aqui pra propagar o que a gente ama realmente fazer na rua, sabe? Tudo que eu tenho hoje, o grafite que tá me dando isso daí Todo retorno, todo trabalho, todo processo, eu tenho tudo pelo grafite mesmo O grafite pra mim é uma forma de expressão Eu acho que você expressa tudo o que você tá sentindo ali no grafite Na rua é uma coisa assim bem interessante Quando a gente tá pintando, a gente vê as reações das pessoas Então, é o nosso sentimento ali, é o que a gente tá fazendo É o que a gente tá botando na rua Isso pra mim é o grafite, você ter essa liberdade de expressão na rua E eu comecei no grafite em meados de 2007 Com a influência do Tome, na faculdade a gente começou a trocar ideia Começamos a fazer algumas oficinas juntos E eu fui pegando o grafite, fui cabeçando, fui me aprofundando no grafite Eu comecei no grafite pela pichação E em abril são 13 anos que eu tô envolvido com o grafite Aquela coisa de moleque, de rebeldia Não é nem como um protesto, como política É só pra sacanear, sair pichando E aí comecei a me envolver com o grafite pra fazer essa troca Saber que aquele material que eu usava podia me dar um outro retorno Com outra forma de trabalho Aí eu comecei a me envolver Eu tenho um pouco de... já venho da família um pouco dessa arte Eu venho de... meu avô era um artista plástico Meu pai era um artista plástico A minha família inteira tá envolvida nessa parte de arte Então acho que isso já foi um caminho natural E eu parti pro grafite e agora a gente tá unificando essa parte Das artes plásticas mais acadêmicas, mais contemporâneas Grafite, então a gente tá... eu, no caso, tô unificando bem isso Então acho que é uma parte de uma evolução Reuse significa reutilizar Que consiste em utilizar produtos mais de uma vez Para a mesma finalidade ou não Sem que ele sofra alterações ou processamento Sendo apenas limpo A exposição Reuse, a gente criou ela Pra gente tá... todo o material que a gente utiliza no grafite O spray, rolo de pintura, lata de tinta Todo esse material que a gente usa, a gente não tem um reaproveitamento disso É descartado Então a gente tentou fazer o que? Vamos colocar tudo isso em forma de arte, escultura Produzir tela com isso, abrir lata Juntar bola de gude de dentro da lata É tentar dar um retorno pra aquele material que faz todo o nosso trabalho As técnicas que a gente utilizou aqui nessa exposição foram a aerografia Que é um pouco... é uma pintura feita com tinta à base de água Com o uso de um compressor e uma pistola Tem a parte do grafite propriamente dito da rua Que é o sprayzão mesmo ali no freehand Bem solto, bem criativo E tem a parte da técnica do stencil O stencil é a técnica de você trabalhar com camadas Você vai sobrepondo camadas de cores até você formar um objeto, uma imagem Então tem essas três técnicas que a gente utilizou aqui na exposição Essa expansão do grafite, do hip hop é uma coisa que tá sendo bem legal Eu acho que a cidade precisa disso As pessoas precisam entender que a cultura de rua tá crescendo, precisa crescer E eu acho que isso tá funcionando muito bem aqui em Volta Redonda A gente tem uns eventos de arte, de rua Então o grafite tá conseguindo quebrar essas barreiras junto com o hip hop Deixar de ser uma coisa marginalizada E passar um pouco pra sociedade que isso é arte, entendeu? Isso é legal, isso é cultura Eu acho que aqui em Volta Redonda tá crescendo isso de uma forma legal Grafitar dentro da galeria foi uma coisa, eu acho que única que teve na cidade, sabe? A oportunidade que eles deram pra gente estar fazendo isso Foi uma vitória pra gente Porque você realmente conseguir trazer pra dentro da galeria o que é da rua O grafite ele é da rua E hoje a galeria recebe isso aberto Com todas as ideias que a gente tem pra colocar Apesar da gente ter que fazer alguns suportes A gente ter que colocar algumas texturas pra poder estar pintando por cima Isso daí foi uma das dificuldades que a gente teve E um dos desafios pra gente poder colocar isso aqui pra dentro E assim, eu acho que é uma porta que tá abrindo pra outros artistas estarem fazendo isso Que com certeza é sonho de muito artista Tanto do grafite, quanto da aerografia, quanto do stencil Tá colocando o seu próprio trabalho da forma que é aqui dentro Não apenas em tela O grafite foi introduzido no Brasil no final da década de 1970, em São Paulo Depois foi se espalhando em todo o Brasil, ganhando um estilo próprio Tchau, tchau Tchau, tchau